Coisa pra liberar a câmera Ó o Edu, eu tô vendo o Edu, ó o Drill Só o 3K é idiota, né, mano Porque a minha tá verde Porque você é idiota, você no mínimo não colocou a câmera Não, mas a minha tá desativada porque eu tô gravando, nego Joga uma carta, Igor Boa, garoto Não, o 3K não tá aparecendo pra ninguém Ah, tudo bem, o 3K é feio, né O 3K é feio, é burro Eu sou o pai, rapaz, que fez errado Querido, Zuno, vocês pediram e cá estamos nós Estou gravando aqui E vai sair uma partida, show, lá no canal do Controle 2 Ah, eu ninguém queria te ver, Igor Ninguém tá sentindo falta Falou, ué Ela não aguenta mais te ver, Igor Falou que tá procurando seu peru embaixo dessa barriga até hoje Edu Oi Ah, parou, vai Que por merda, hein, Edu Que por bosta, mano Eu duvido, eu challenge Cumprei com a Tria, cumprei com a Tria, cumprei com a Tria Que que aconteceu, véi? Eu desafiei porque você só pode jogar aquela carta Você só pode jogar aquela carta, Edu, quando você não tem outra carta pra jogar, entendeu Entendi E daí se você jogar e alguém te desafiar e você tinha outra Aí você toma de novo os quatro Ih, nossa, sabe que é pior do que esse quando rola o combo assim Caraca, quem tá deduindo, tá levando todas Você tá feliz ainda Entendendo nada não, cara E me pulou ainda, véi É, mas você compra a carta e pula É, não é doido Ah, deixa eu ver Tá bom lado, olha lá Chora lá Tá muito triste Muito triste Aí, ó, o Igor tentando passar Que cor que tá? Tá no verde Tá, obrigado E começou Amarelo agora, Edu Ah, Edu Edu, é verde, Edu Não caiu do Drizzy, não Ah, o 3K não tem verde, hein, pessoal Ih, ferrou Sério que já, Drizzy? Aí, Edu, é contigo É contigo, Edu Puta Joga amarelo, joga amarelo Não Edu Amarelo, Edu Tinha que jogar isso no Drizzy, não é, mim? Amarelo, Edu Jesus Ah, porque isso aí é vermelho, né, Edu? Sim, vermelho, eu tô vendo direitinho Ah, Jesus Ah, mano, ferrou tudo, véi Caraca, um livrão, mané Tá tudo culpa sua, Igor Que não ligou a câmera Tá com o deck do Yugi, ali Vai, otário Vai, otário Vou colocar uma musiquinha aqui, velho Ah Calma Desculpa Eu tava colocando música aqui, tá? Muito silêncio Tô ligado, 3K Ah, 3K Amo você Ah, 3K, você é muito burro Ah, aqui, ó Ih, cara, como eu não vou saber? Ah, velho Não sei como saber, eu ia ganhar de qualquer jeito Eu liguei a música e esse 3K estragou meu vídeo Ó, vai lá no canal do Controle 2, tem vídeo de uno lá Editadão, show com a câmera do 3K que não sabe gravar pro meu vídeo Esse babaca aí Tinha que ser pirata essa porra Valeu, falou, é, Noite? Já, caralho Já foi E aí